Abertura O deady no düda serce O deady no düda s beginners Gosteci one, gusti pulse one Gust folte onn Gusti körse onn, gust í g energized onn Gust von siet se onn, hajt tied Hey! No goth pet e prampak Pom provokampak Po djele zampak A i ferram telefon pak No goth pet e prampak Pom provokampak Po djele zampak A i ferram telefon pak Ku me djeb si ty Jum su cash me ty Zdu cash me ty Me ty, zdu mu pi Me ty, du me pi Me ty, du me fi Ky, gizit vesht Ty, gizit cy Ure, bu du me pni mu nga mu Se pa mu Për mina eshka tru Edhe lopkin tu gan hat ju Mu pshtet krattaju një msu Son i m Sale sudort mo Ay, dee dhe 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 Ay, que Dit Dhe 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 dhemonis Ay, zoals kalatuce Ay, j显rit sad Can I have to, can I have to, can I have to d-d-dest? Eu vou comer um cheiro de insumul SI Eu stepso em telefone de peleão en espé decrease Du meu cheiro de arte já se des rudestas Eu meu escrever sou até três oferte Every time, every time Mas eu achassei um treme em que mais eu peguei com a seu corpo Every time, every time Que do kill either me pom em face time Xumtri amó dashnreamó Jo die alusí spiçhkom lera Torr rjom ditamó Pomorzim da no Jo mi bitec duxum på each volunteered Xumtri amó dashnreamó Jo die alusí spiçhkom lera Torr rjom ditamó Pomorzim da no Jo mi bitec duxum på eachéma Bull 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 Est-firi bull bull Sonatum flambrel Tell Bull 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 Est-firi bull bull São ating flames brüh! Tham! Bilbilbilbil Met yourdie Bilbil São ating flames Brüh! Tham! Bilbilbilbil Met yourdie Bilbil São ating flames brüh! Tham! Diro-KNOWN GENOCY Diro-Eduo-வத 대다령 Oh! Diro- Diro- QUESADA Diro opera backlash Ob priorir Diro-EERING Diro- Minne Tchau, tchau.